Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Nissan que oferece Frontier com bônus aí de 30 mil reais e sempre aí sem juros, então vamos falar de tudo aqui para vocês, mas antes peço para todos deixarem aquele like, se inscreverem no canal, realmente é muito importante aqui para a gente, trazemos vídeos todos os dias aqui para vocês, então quer ficar antenado em relação ao mundo aí dos automóveis, se inscreva, até pela capa você já vai ficar ligado. Com o que já está acontecendo, querendo mais detalhes é só clicar no vídeo, beleza? Estou pegando a notícia aí da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora. Há também condições especiais para modelos como Kicks e Versa, então vamos lá. A Nissan está com condições especiais na compra e financiamento também para interessados em fechar negócio nos próximos dias. No site especial de promoções da marca, diversos modelos e versões estão anunciados com facilidades, que vão desde valorização extra, na avaliação do usado, dado na compra, até planos sem juros para quem optar por financiamento do carro. Começando aí pela picape Frontier, as vantagens para quem quer fechar negócio nas versões topo de linha, que é a Platinum e a Pro4X, tá? Ambas custam aí, à vista, 319.990, mas podem ser adquiridas aí com entrada de 70%, ou seja, 223.224, tá? Arredondando aí um pouquinho. E saldo financiado em 24 parcelas fixas de R$ 4.166,21, sem juros e com a primeira só para 2024, então você não precisa nem se preocupar, é só dar entrada e em janeiro você começa a pagar a picape. Além disso, a marca oferece supervalorização de R$ 30.000,00 no usado aí na troca. Posicionada aí no topo da cama, tá? As duas versões em questão, né? Tem de série equipamentos como um pacote Nissan Safety Shield, com frenagem automática de emergência, alerta de colisão frontal, sensor de ponto cego, alerta de permanência em faixa com assistente e farol auto-automático e alerta de tráfego cruzado, teto solar, algo assim, exclusivo, né? Para os seus concorrentes. Monitoramento de pressão dos pneus e retrovisores internos eletrocrômicos. Sob o capô, temos um motor 2.3 turbodiesel que nos envolve 190 cavalos e 45,9 kg de torque, sempre com câmbio automático de 7 marchas e tração 4x4. Para amantes aí de sedã, tá? A marca oferece também facilidades para a nova geração do Sentra, na versão exclusiva. Exclusive, o modelo custa à vista, tá? 176.290 e pode ser adquirida por uma entrada de 60%, ou seja, 105.774, fica até um preço ok, né? De entrada. E um saldo financiado de 18 parcelas fixas de 4.090, isso sem juros, tá? Já o Versa segue a mesma promoção e tem também taxa zero para todas as versões. Como exemplo, a linha Simula, a variante Topo de Linha, né? Que é a exclusiva, com a entrada de 60%, ou seja, 77.754, e um saldo dividido em 18 parcelas fixas, tá? De 3.026 reais sem juros. À vista, tá? Lembrando que o preço é de 129.590 reais. Já na linha Kicks, a configuração Advance e a Exclusive também tem vantagens. Ambas contam aí com um bônus de 4.500 e supervalorização de 4.000 reais no usado. Além de financiamento sem juros, nos planos aí de 60% de entrada e salto de 24 vezes, tá? À vista, os preços são de 128.490 e 144.290, respectivamente. Então, cara, tava pensando em comprar um Nissan? Talvez essa aí seja a sua grande oportunidade, né? Mas enfim, muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Deixem aquele like, se inscrevam no canal. Valeu, falou e até mais! Deixem aquele like, se inscrevam no canal.